Dos 11 vereadores da Câmara Municipal de Pato Branco, apenas dois são reeleitos, Claudemir Zanco, Obiruba, do PL, e o atual presidente, Juessir Bernardi, do PSD. Os outros nove são vereadores de primeira legislatura. Na primeira sessão, a presença do prefeito Robson Cantu, que usou a palavra e falou da importância do trabalho por Pato Branco. A coisa mais importante é a união. Bom, aqui não existe mais partido político, não existem pessoas, mas existe um povo. É normal a discussão política, alguém não divergir de algum tema, mas os temas da cidade, como o aeroporto, falou das casas populares, o próprio plano diretor, que teremos que discuti-lo aqui, tantos outros. Esperamos que funcione de maneira independente e harmônica, principalmente para a população atendida, que é o que? A função do poder é atender a população que depende dele. Está no regimento interno. Na primeira sessão, não se discutem projetos e, portanto, não tem votação. Apenas leitura dos projetos e requerimentos. Foram mais de 40. É sinal que mesmo em recesso parlamentar, os oradores estavam trabalhando junto com a comunidade, levantando as demandas da população e assim trazendo aqui o que for possível para o Executivo atender. Entre os projetos, um de autoria do Executivo pedindo autorização de crédito especial, agora em 2021, de 720 mil reais. E outro de autoria do feriador Romulo Fajon, que propõe a mudança de lei de 1993, que nominou o estádio Os Pioneiros. A intenção é que a praça esportiva tenha o nome do cronista Inélcio Pedro Machelo, que faleceu em dezembro. Todos os projetos da legislatura anterior foram arquivados em torno de 60. Essas matérias, para voltarem a ser discutidas novamente aqui na Casa de Leis, devem ser reapresentadas pelos novos vereadores. Chamou a atenção nesta sessão a escolha dos integrantes das comissões permanentes da Câmara de Vereadores. É por ela que todos os temas da Casa acabam sendo definidos. As reuniões das comissões são contínuas durante o ano inteiro. E ali os temas, seja ele de justiça e redação, o que mais discute é a legalidade, a constitucionalidade das matérias, das políticas públicas, que discute mais do interesse público dos projetos aqui vindos. E o de orçamento e finanças é o que aprova, não aprova o projeto de Executivo e o custo financeiro em si de cada projeto. As comissões ficaram assim compostas. Comissão de Justiça e Redação. Dirceu Luiz Buareto, do Podemos, que ficou presidente. Rômulo Fajion, do PSL. Tânia Maria Camischi-Guellen, do Democratas. Claudemir Zanco, Rubiruba, do PL. Eduardo Albani Dallacosta, do MDB. Comissão de Políticas Públicas. Januário Konslinski, PSDB. Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Rameira, PV. Marcos Júnior Marini, do Podemos. Comissão de Orçamentos e Finanças. Marcos Júnior Marini, Podemos. Rafael Celestrin, PSD. Lindomar Rodrigo Brandão, do Democratas. As comissões de Políticas Públicas e de Orçamento e Finanças não definiram o presidente. Isso deve ser feito em três dias.